Vem pra cá, amor. Bora descer, bora. Desce, dourada. Desce. Tá catando as folhinhas, bora pra casa. Bora, passa. Tá procurando folha? Tá de castigo aí? Bora pra dentro. Bora pra dentro. Bora. Bora pra dentro de casa. Encheu a barriga. Hein? Vem, dourada. Encheu a barriga. Isso, mãe. Olha pra isso. Encheu a barriguinha. Hein? Vem, douradinha. Vamos pra dentro. Isso, encheu a barriga. Encheu a barriga. Bora pra dentro. Bora pra dentro, mãe. Bora. Eu vou te desamarrar. Bora. 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 aeca 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 oica 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 O que você passa? Eu quero... Eu quero... Bora, embora dourada? Vai lá pra roça da avó dela comer. Bora? Bora desamarrar ela, anda logo? Eu tô esperando para desbarar a família, avô. Ela... Ela derramou o balde, a Luiza pega o balde, e coloca lá na área que eu vou lavar. Coloca o bode lá na área que eu vou lavar o bode Não, ela fez xixi Foi dourada, doida pra sair, né mãe? Doida pra sair Isso, é pra isso Ela desamorou? Enrola a corda na mão É, diminui a corda Ela tá procurando baje nesse saco aí Ô Luísa, pega aquele bode amarelo lá O saquinho amarelo que é pra levar pra lana Que ela trouxe comida pra douradinha Não que tu vai pra escola Pega esse daí e leva esse saco também, ó Eva Leve e deixa ela em manhã Que é pra catando baje Leva ela, dá ela pra mãe amarrar e vem logo pra escola Demora não, viu? Então anda ligeiro que é pra tomar banho